Quando Deus aviva o coração, o resultado é verdadeira humildade. O avivamento começou na minha vida quando me humilhei e liguei para o gabinete de um juiz. Anos antes, eu havia sido testemunha em um julgamento em um tribunal federal e não havia contado toda a verdade. Em tempos de avivamento, Deus convence o Seu povo do pecado e os convida ao arrependimento. Deus estava falando ao meu coração sobre esse pecado. Eu tinha que fazer a coisa certa, mesmo sabendo que poderia acabar na prisão. Talvez exista uma situação em sua vida que requer humildade. Lembre-se dessas palavras de Provérbios 29. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Após uma espera de cerca de um ano, recebi a notícia de que nenhum dos lados queria reabrir o caso. Eu era um homem livre, mas a verdadeira liberdade veio quando eu me humilhei. E disse sim a Deus. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.